Abaixada, abaixada, vai, vai, vambora, vambora, isso, 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 calma, cacete, tá fazendo só os processamentos, vamos lá, vem mais na frente, mais na frente, vai na frente, vai na frente, vamos lá, agora, baseado nos ponteiros do relógio, poção torre, po, foi isso que tu aprendeu? Então, poção torre, na tua frente, na tua frente, 12 horas, correto? Correto? Correto. Então, tem o adversário, a 12 horas, eu quero dois disparos, ok? Levantou dois disparos, poção torre novamente, certo? Dois disparos da frente, posição 12 horas, vai, abaixou, abaixou, vamos lá, atenção, adversário, até embora, acho igual. Aqui, a 10 horas, vai, vai, 10 horas, 10 horas, animal, porra, tá queimando o teu, teu podo, vai, abaixa, vamos lá, vamos lá, posição, 3 horas, vai, 2 disparos, 3 horas, porra, vai, isso, seu animal, isso, seu animal, Bora, volta a posição, vamos lá, posição agora, posição agora, 7 horas, vai, 7 horas, vai, 7 horas, vai, 7 horas, vai, 7 horas é pra lá, animal, 7 horas, vai, paga 10 aí, paga 10 aí, tu não sabe não, teu relógio é digital, animal, bora, paga 10 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 10 e pé, 1, 2, bora, busca posição 7 horas, 7 horas, 7 horas, 7 horas, o teu relógio é digital hoje, jacaré? 7 horas é onde, animal? 7 horas é onde? Isso, levanta, levanta antes não, animal, porra, pô, seu autor, você já tem que levantar decidido, pra onde tem que ter apontado a tua arma? Sete horas. Onde fica sete horas? Tá perdido. Tá perdido? Paga mais dez aí. Vai, vai. Se acha aí. Se acha aí. Vamos lá. A cola aqui, ó. Doze horas. Seis horas. Três horas. E seis... E aqui? Nove horas. Tá entre nove horas e seis horas. Onde fica sete horas? Aqui, filho. Isso! Isso!